E agora vamos ver aqui no nosso Santa Catarina no ar como foi o desfile das últimas três escolas que passaram durante a madrugada de sábado para domingo na Passarela Nego Querido. E quem acompanhou foi o repórter Luiz Salviato que mostra agora a apresentação da Copa Lorde, Protegidos da Princesa e Consulado. Debaixo de muita chuva, a Copa Lorde levou para a Passarela o sabor e o misticismo do manjericão. O Carnaval não tem chuva que tire o brilho. Essa festa é feita por uma comunidade apaixonada e a gente está aqui para mostrar essa força. Entre os destaques, mãe e filha desfilando juntas pela primeira vez. Eu sempre sonhei em sair com a Lara no Carnaval. Em qualquer momento a gente já dançou várias vezes em palco juntas, mas o Carnaval é a primeira vez. Eu também estou muito emocionada porque o tempo todo eu só saí sozinha, né? Mas agora eu estou com a minha mãe, a Aline Mombelli, ex-rainha da bateria, aqui do meu lado. A escola do Morro da Caixa encantou o público. Estava com o samba e enredo na ponta da Aline. Com todo o respeito das outras escolas, mas a energia está aí na chuva, na garra e na emoção. A gente tem que pensar em careia. Primeiro Carnaval no Brasil. Primeiro Carnaval! Vida Chile! Estou bailando muito aqui, essa alegria. Vida aqui Chile! Depois foi a vez da escola mais antiga de Florianópolis brilhar na passarela Nego Querido. A Protegidos da Princesa cantou a história e a riqueza do Oeste Catarinense. O maior destaque da Protegidos eu acho que é a união da comunidade, que faz essa escola cada vez vencer mais. Destaque para a musa da escola, Chayane Cristina, que até a semana passada era a rainha do Carnaval da cidade. Esse ano é o ano de superação, só para mim, mas para todas as escolas, que veio o título para a nossa escola. É a paixão pela escola que faz a dona Sueli, 71 anos, encarar a chuva para desfilar. Comecei a sair com 10 anos, e estou com 71 e sou protegido toda a vida. É paixão que vem de beijo, ou até antes disso. Ele já é um fulhão, ele não pode ter uma bateria que já fica se mexendo a mil por hora já. Fechando o desfile, a Consulado trouxe o enredo Os Sete Reinados do Rei João, uma homenagem a um ícone do Carnaval. A Consulado faz essa homenagem usando sete enredos que ele fez. Sete enredos que tem alguma coisa de reinos escondidos e tal. E o mais importante é o Rato Zirubus, onde ele tira o povo e transforma ele, o povo, em rei. Então é nesse enredo que a gente faz a coroação de Joãozinho, 30, no encerramento do desfile, como o grande rei do Carnaval. Em busca do sétimo título no Carnaval de Florianópolis, a Escola da Caieira do Saco dos Limões não poupou o luxo nas fantasias e nos carros alegóricos. Independente do horário, adrenalina mil, e esse ano eu completo 10 anos desfilando pela Consulado. É muita emoção, é muito bom. O quilombo, a vento, sem chamas de dor, suplício de libertação, desabrocha, arte, horizonte, cenário está diante de... Claro que para falar de Joãozinho, 30, a gente tinha que reviver aquele desfile antológico que ele fez pela Beija-Flor, Ratos e Urubus. Vocês estão aqui, exatamente, mostrando aquele desfile, né? Isso, exatamente. Foi um desfile épico, em 1989, pela Beija-Flor, onde em uma das alas ele faz o baile Balmasquê e convida todo o pessoal de rua, todos os excluídos. A sua luz resplandeceu, a voz do meu vovô, a voz do meu vovô, a voz do meu vovô, sonhei, o meu vovô pra brilhar, tá consolado nesse chão, toda saia baiana, tira a porta a bandeira, caí, hoje é o reino da emoção.